Faça o som, faça o som aí Grava isso aí, Xavazca Aumenta o volume Quebre, quebre, quebre Vamos aí, vamos aí, vamos aí Passando o som, ei, ei Ah, ah, ah Põe essa voz aí pra mim, por favor Passando o som, ei Plataforma, Lobato Galera da Terezinha Rio Sena, Ibera Alô, Alô, Liberdade São Caetano A galera de Cajazeira tá ouvindo isso, hein Valdeste Amaralina Alô, Alô, de Freitas São Cristão não tá ouvindo isso, hein O Calabá tá ouvindo isso, hein A galera da Laginha tá curtindo isso, hein Alô, Alô, Paripe Galera do Outro de Gosto tá quebrando e amassando Piri, Piri tá quebrando e amassando, hein Só a guitarra, passa só a guitarra Alô, 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 Alô Agudinho grande, agudinho grande É, Conegão Esse é o Swiggy que tá batendo nos paledores Só baixo, Piri, só baixo Só baixo de Piri, vem, vá Aí eu vou até de manhã Só paro quando amanhecer Solta o teclado, Dio, solta o teclado Do jeito que o povo gosta Tá gostoso, gosta Tá gostoso, gosta Tá gostoso, assim, vi Daquele jeito Quebra, 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 quebra Isso aqui tá gostanzinho, isso aqui tá bom demais Só uma bacurinha, só uma bacurinha, só uma bacurinha, faça uma bacurinha Tome isso aí! Pra bater nos paredões Aguinaldo Paredão Soneca Paredão Alcione Paredão Carreta Pitbull Carreta Os Britos Carreta RG Paredão Carreta Gêmea Só Guiar Fremonte Paredão Empurra, empurra tudo Quebre 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 Estralando, estralando Xavasca Gravações Já avisei, só para quando clarear o dia Os surdos, os surdos Treme terra, bebê Daquele jeito que a gente gosta, vai Estralando Quebre 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 Teve Quebre 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 Passando o som, beijo Alguém pede aí pro motorista arrastar, por favor É só, ói, só levanta a corda aí Pede pro trio arrastar, por favor aí E traga uma cerveja bem gelada Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Quebrando e amassando Quebrando e amassando Agonia grande, agonia grande Pode ir pro final É o parango turbinado Pode avisar que o pai tá na área Grava isso aí, ó Tá batendo em todos os paredões Que que é isso, vidona? Que que é isso, vidona? P-Q-P Mostra quem manda é você Que que é isso, vidona? Que que é isso, vidona? P-Q-P Mostra quem manda é você Essa menina, quando chega ela, acaba com tudo Mostra que tá no comando Vai cavalo, acaba tudo Vai cavalo, cavalo, maceta na galopada Vai cavala, cavalo, macetana galopada Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vem cavalgando, vem galopando Vem cavalgando, vem galopando Vem, 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 vem Vem cavalgando, vem galopando Vem, vem, sucesso hein Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai cavalar, cavalar Me dê seu olhinho Do jeito que o povo gosta Quem não gosta de paredão O sujeito não é Alô, Piripiri A cidade baixa gosta disso, hein A suburbana gosta disso, hein Que que é isso, Vidona? Que que é isso, Vidona? PQP Mostra quem manda é você Que que é isso, Vidona? Que que é isso, Vidona? PQP Mostra quem manda é você Essa menina, quando chega, ela acaba com tudo Mostra que tá no comando, vai cavala, acaba tudo Essa menina, quando chega, ela acaba com tudo Mostra que tá no comando, vai cavala, vem Vai cavala, vem cavala Maceta na galopada Vai cavala, cavala Maceta na galopada Vai cavala, cavala Maceta na galopada Vai cavala, cavala Maceta na galopada Ela vem cavalgando, vem galopando Vem cavalgando, vem galopando Vem cavalgando, vem, 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 chama Vem cavalgando, vem galopando, vem cavalgando, vem galopando Solta, solta, vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai cavala, cavala, tá todo mundo fazendo passinho Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai baixinho, só o solinho, vem, vem, vem Vem, 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 vem cavala Vem, 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 vem cavala Maceta, maceta, maceta na galopada Maceta, maceta, maceta na galopada Maceta, maceta, maceta na galopada Vem, 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 vem Vem, 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 vem cavala Vem, 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 vem cavala Vem, 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 vem cavala Vem, 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 vem Cavala, cavala, maceta na galopada Cavala, cavala, maceta na galopada Aí, atenção, atenção, Trezebec No toque de um, dois Um, dois, três Prepara Joga Prepara E joga Prepara Só uma brincadeirinha E joga Prepara E joga Não para mulher Joga, 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 joga Joga emlairagem Joga emlairagem Vai começar a brincadeirinha dos faredões É isso que tá batendo nas ruas Tá gostosinho No toque um, ela se prepara No toque dois, ela se prepara No toque três, ela joga a ponte Joga, 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 joga Joga, 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 jog Oh! No toque um, ela se prepara No toque dois, ela se prepara No toque três, ela se identifica Não para não, meu Que que não parou. Que que não parou. Que que não parou. Tá vás com as gravações. O solinho que o povo gosta. No toque um, ela já tá pronta No toque dois, ela já tá pronta Quatro horas da manhã, ela só quer botar, 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 botar Ai preto Ai preto Empurra os médios Tá estando só Solinho que ela gosta Solinho que ela gosta Solinho que ela gosta Vai pirraçando Vai pirraçando Vai pirraçando Vai pirraçando No toque de um, dois Um, um Dois Um, dois, três e setembro Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga A cidade praxa gosta disso, hein A sul-forvânia gosta disso, hein Plataforma, Robato, galera da Terezinha Agonia começou, hein? Desse jeito, ó Hoje vai ter turnê pela cidade inteira Porque ela tá na pista, porque ela tá soterrada Começou no barzinho e já tá na boate Se juntou com as amigas e já sabe Parango toca e ela se invade Reage a história dela toda emocionada e ela me ligando Esqueça a dignidade ouvindo o parango Ela vem soltando, sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando, sentando Empurra nos paredões Solta, solta Bota no chão, bota no chão, bota no chão Sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, 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 sentando Escute isso aí, ó Hoje vai ter turnê pela cidade inteira Porque ela tá na pista, porque ela tá soterrada Começou no barzinho e já tá na boate Se juntou com as amigas e já sabe Parango toca e ela se invade Reage a história dela toda emocionada e ela me ligando Esqueça a dignidade ouvindo o parango Ela vem soltando, sentando, sentando A bonita é grande Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade Bota no chão, bota no chão Vai sentando, sentando, sentando Sena примерно Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, 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 sentando Só viola, Tiago, só viola, pirraça, pirraça do jeito que o povo gosta, vai Viola, viola, viola Quem tá solteiro faz barulho, avisa, avisa que começou a agonia Carreta, RG, paredão Carreta, gêmea, só guiar Aguinaldo, paredão Primonte, paredão Esqueça a dignidade, ouvindo o parango, ela vem sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade, ouvindo o som do parango, sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade, no chão, no chão, no chão, no chão Alcione, paredão Esqueça a dignidade, ouvindo o som do parâmetro Vai sentando, 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 sentando Me dê a viola, me dê a viola Soneca, paredão Carreta, pitbull Quebrando e amassando, vem, 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 vem Do jeito que o povo gosta Esqueça a dignidade, ouvindo o parâmetro Vai sentando, 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 sentando Sentando, sentando, sentando Já foi, nega! Eu quero ver tu aguentar a meia hora de pó em pó Que brincadeira gostosa, hein? Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Aí, ó As meninas tão sentando no pique do canguru Põe, 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 põe Hoje eu não vou dormir sozinho Hoje eu não vou dormir sozinho Hoje eu não vou dormir sozinho Na sequência dessa raba eu vou no tempo do Encaxi, caxi, 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 caxi Não para não, filha Encaxi, caxi, 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 caxi Vai no balanço Só um sorrio Aguinaldo Paredão Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira As meninas tão sentando no pique do canguru Piquezinho do canguru Piquezinho do canguru Piquezinho do canguru Põe, 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 põe Incasso 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 Boinho x2 Boinho x2 Foim x2 Põe 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 Agonia Grande! Põe 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 P Imagina a cena tu por cima cavalgando, Revolando devagar tu vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta A tantas atrasa Angoria Empurra os médios Grave isso aí, Xavásco Vai, Xavásco Vai, Xaváscoa 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 Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta raná Puta mexicana Puta raná Puta mexicana Tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-tome-t Vai só a cavalar Vai só a cavalar Toma, 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 toma Chamasca gravações Em vez de você ficar pensando nele Daquele jeito Senta em mim, fique em mim Bota em frente, bota de login Senta em mim, fique em mim Bota de frente, bota de login Senta em mim, fique em mim Bota de frente, bota de login Senta em mim, fique em mim Bota de frente, bota de login Senta em mim 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 Em vez de você ficar pensando nele Senta em mim Quique em mim Senta em mim Senta em mim Tô sentando nele Tô sentando nele Tô pensando nele Tô pensando nele Tô sentando nele Sendo na tua casa com vença sem roubar É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que Deus dá bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Consul de leite massa Toda vontade de mal Eu faço o caminho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu vou consular De você acostumar de mim Quando eu te encontrar É perfeição de love sing Se eu vou consular E você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É perfeição de love sing Eu tenho a senha que ela gosta É desse jeito que eu vou botar Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar 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 Eu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é pó Eu faço um cor de grilo, com amor e carinho As duas ondas do rio Eu calculo o suor de você por ter mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Eu calculo o suor de você por ter mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Eu tenho a senha que ela gosta, é desse jeito que eu vou botar Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar nessa garota Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Bó, 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 bó Deixa eu botar, deixa eu botar Alô, 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 alô Cê já conhece isso? Tá entendendo? Só deixa, só deixa o som lá no talo Empurra os médios Empurra o grave Mas é da sacanagemzinha todo dia que ela gosta Vem, 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 Bunda nervosa ela senta sem dó Mas é da sacanagem sem adotante que ela goste Movimenta! Sobe e desce a bunda batipada Movimenta! Sobe e desce a bunda batipada Movimenta! Sobe e desce a bunda batipada Me dê um solinho do jeito que o povo gosta Bate! Bate!era bater, bater & bater Pina essa rabo mulher! Ela bate, bate, bache, bacheżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżgu Ela bate, bates, sobe e desne Joga sua bunda e na paara Joga sa bunda e na paara Joga sa bunda e na paara Joga sa bunda e na paara Mas é da sacanagenzinha, todo dia aquela Sobe, desce a bunda, bate, bate, sobe, desce a bunda Bate, sobe, desce a bunda, bate, bate, sobe, desce a bunda Bate, 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 bate Bate, bate, sobe, desce a bunda, bate, 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 bate Pirraça, pirraça, pirraça Soneca, paredão Ocione, paredão Carreta, pitbull Carreta, os brites Carreta, RG, paredão Aguinaldo, paredão Gêmeo, é só guiar Frimonde, paredão Ó É num bate, 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 bate Que ela gosta É num bate, 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 bate Que ela bate e gosta Que ela bate e gosta Ela bate e gosta Chama a naminha, chama a naminha Ela bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Maravilha, vai Bate, 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 bate Que ela gosta Bate, 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 bate... Gosta dela? Bate, 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 que ela gosta Bate, 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 bate Tá pirraçando, hein? Alô, alô, liberdade? São Caetano A galera de Cajazeira tá ouvindo isso, hein? Xavasca, gravações Alô, lá no de freitas Voel e CDs Kaiquezinho CDs Felipe atualizações Galera do gueto Gusto CDs Gusto CDs Solta o farinco Gusto Serrot Divulgações Gustavo Cardoso CDs Jaquinho CDs São Cristóvão Tão ouvindo isso Bote, bote, bote Bote, bote, bote Bote, bote, bote Bate no par Bate a ponta Bate no par Vai beber Bate no par Ela bate no par Ela bate no par Bate no par Aí É da sacanagenzinha Todo dia aquela Nós movimenta Jope e desce a ponta Bate Movementa Jope e desce a ponta Bate 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 Sabunda bate, bate bate, bate bate Sabunda bate 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 não bate, bate não vai, bate não pai Bate sabunda bate, bate 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 sabunda bate Bitch É na frente do paredão que a gente olha o que nos gosta Gostosa, gostosa, gostosa Gostosa, só gostosa, gostosa A Guri é grande Gostosa, só gostosa, gostosa, começou Gostosa, só gostosa, gosta, bota pra amiga, bota pra amiga Vem que vem, vem que vem Mas e aí vai ser boa, e aí vai ser foda E aí vai ser boa, e aí vai ser foda Mas e aí vai ser boa, e aí vai ser foda E aí vai ser boda E aí vai ser foda Cheguei em Salvador, tá cheio de mulher gostosa Só gostosa, gostosa, gostosa Só gostosa, gostosa Que a gente olha o que nos gosta Só gostosa, 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 só gostosa Aponta, aponta, aponta pra ela Só gostosa, 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 só gostosa, gostosa, gostosa Mas e aí? Vai ser boa E aí? Vai ser boa É na frente do paredão que a gente olha e empurra os médios Gostosa, gostosa, só gostosa A ponta pra amiguinha, só gostosa, gostosa, só gostosa Deixa baixinho, vem o solinho que o povo gosta, vem, vem, vem Gostosa, gostosa, nas alturas, daquele jeitão Carreta, gêmea, som aguiar, frimonte, paredão Aponta pra amiga, aponta pra amiga, aponta pra amiga Chama ela, chama ela, chama ela Gostosa, gostosa, desse jeito que ela gosta que chame Gostosa, gostosa, desse jeito que ela gosta Chama a big, chama a big Gostosa, 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 gostosa Agonia Grande Tá entendendo? Agonia Grande, é do jeito que a gente gosta Aquelas coisas Máximo do respeitinho Vou te colocar na frente do espelho, quero, tô olhando minha cara Vou te colocar na frente do espelho, quero, tô olhando minha cara Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, tu me pede Tu me pede Tu me pede Tu me pede Vai amor Vai amor, não para A galera da ladinha tá curtindo isso Desse jeito, desse jeitão Vai amor, vem amor, vai amor Volta amor, vai amor, vem amor E Deus saliu Tá batendo nos paradões, hein Chavasca, gravações É o pai de novo Arroba, rap Bota, 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 bota aquela gosta Bota, 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 bota aquela gosta Bota, 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 bota que ela gosta Aquelas coisas Eu gosto muito Deixa eu dizer, ó Vou te colocar na frente do espelho, quero, tô olhando minha cara Vou te colocar na frente do espelho, quero, tô olhando minha cara Me pedindo Para Me pedindo Vai, amor Vai, amor Boto, 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 boto Não para Boto, 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 boto Tu me pede Não para Boto, 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 boto Tu me pede Boto, 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 boto Tu me pede iance Guerra bolsonicaba Tu tá quebrando E amassando Amor, não para Já Truth Aquelas cruádes Não para Não para Não para Ai, amor, não para Ai, Calica, ai, Calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Ai, Calica, ai, Calica Eu adoro quando você quica Eu gosto quando você quica Tática do caca Tática do caca Tática do caca Tática do caca Ai, Calica, ai, Calica Eu adoro quando você quica Ai Calica, ai Calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você pica Que harmonia! É o que? Eu gosto muito Me dê um salinho Aguinaldo Paredão Felipe Atualizações Kaiquezinho CDs Galera do Gueto Gusta CDs Gustavo Cardoso CDs Sai no barulhinho Sai no barulhinho, o que ela faz? Ah, 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 ah Eu adoro quando você quica Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Tu me pede Vai, vai, vai amor Eu dormi na praça Pensando nela E essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim Fala não, fala não Vai Senta em mim Acha que eu não tenho coração? Maloca também ama Maloca também ama Não brinca que nem parque de diversão Quero mais que cama Chavasca gravações Pensando nela E essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim no parede Senta em mim Senta em mim Senta em mim Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca que não é parque de diversão Quero mais que cama Quero mais que cama Pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é uma cor de praça Senta em mim E vai embora Senta em mim E vai embora Senta em mim E vai embora Senta em mim Porra, os paletões Senta, 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 senta em mim Senta, 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 senta em mim E vai embora Se liga aí Oh rapaz De novo a minha mulher tá com essa conversa Com aquela velha história que um homem não presta Mas se ela soubesse o quanto eu mudei por ela Ia se arrepender De ficar futucando uma onça com vara curta Porque se eu me retar volto pra revoada maluca Eu saio na sexta e só vou votar na segunda A segunda não é desse jeito Você aperta minha mente Ligo com o parceiro moço Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vou pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vem que vem, vem que vem Putaria de novo Tá tudo de boa na minha onda Não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua Senão eu volto pro arém Você já sabe que o pai gosta de agonia Se aperta minha mente eu volto de novo Pra minha putaria eu volto Pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Pra putaria de novo eu volto Pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Tentava ser bolo doido Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vou pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Tentava ser bolo doido Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso É desse jeito que o povo gosta na rua Se liga aí, ó Eu tô de boa na minha onda Não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua Senão eu volto pro arém Você já sabe Que o pai gosta de agonia Se aperta minha mente eu volto de novo Pra putaria eu volto Pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Pra putaria de novo Agonia grande Pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vou pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Pra putaria de novo Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso E vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostoso Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Eu batendo na sua cara, dando tapa no seu popô Batendo na sua cara e dando papo no seu popô Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho E o Sena, Ibera, Alô Liberdade, São Caidano A galera de Cajazeiro tá ouvindo isso, hein? Saldeste é Maralena, Alô de Freitas Batendo na minha cara e dando tapa no meu popô Batendo na minha cara e dando tapa no meu popô Batendo na minha cara e dando tapa no meu popô Batendo na minha cara e dando tapa no meu popô Eu batendo na sua cara e dando tapa no seu popô Eu batendo, eu batendo Oi Tony, o corno tá me ligando, eu disse pra ele Que hoje estou trabalhando, tô indo na sua casa Já vou logo avisando, top, top, não demora Abra a porta e bota, abra a porta e bota Abra a porta e bota, não demora Abra a porta e bota, abra a porta e bota Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Abra a porta e bota, eu boto, eu boto, eu boto Abra a porta e bota, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Bem que vem Xavasca gravações Do jeito que o povo gosta Oi Tony, o corno tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já vou logo avisando Top, top, não demora Abra, bota, bota Abra, bota, bota Abra, bota, bota Top, top, não demora Abra, bota, bota Abra, bota, bota Abra, bota, bota Abra, bota, eu boto 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 Abra, bota, bota A galera da Larginha tá curtindo isso, hein Alô, alô, paripe Agonia que a gente gosta, grande, assim, ó A melhor transa É de madrugada Nós voltando do rolê Eu louco e tô chapado Peguei a blogueira Mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã O que? 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 Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Só machucadinha de leve Na blogueirinha, só machucadinha de leve Na blogueirinha, só machucadinha de leve Na blogueirinha, só machucadinha Empurra nos faredões Só machucadinha de leve Na blogueirinha, só machucadinha de leve Chonte para a goza Só machucadinha de leve Na blogueirinha Só machucadinha de leve Na blogueirinha Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Pega Pitbull Empurra Solta o parengo Faz eu de pula Pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula Pula e senta até acabar o fogo Fogo, fogo Tentando meu garoto Fogo, fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Em cima do meu garoto Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Agoninha! Grava aí, Xavosca! Gente, o que a gente gosta, ó Faz eu de pula Pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula Pula e senta até acabar o fogo Senta, fica em cima do meu garoto Senta, fica em cima do meu garoto Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Chama as amiguinhas, chama pro que interessa, de madrugada Chama as amiguinhas, chama pro que interessa, de madrugada Esfrega, esfrega Esfrega Javasga, gravações Esfrega, esfrega Eu disse chama as amiguinhas, chama pro que interessa Chama as amiguinhas, chama pro que interessa De madrugada, de madrugada, pra cima Esfrega, esfrega Chavasca, gravações Se o celular tocou, tô invisível Se o cartão chegou, tô invisível Se a mulher ligou, tô invisível Se eu tô no paredão, tô invisível 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 Baixa o meu e deu seu livro, o povo gosta, baby De gol! Se a mulher ligou, tô invisível Se a fartura do cartão chegou Tô invisível Tô invisível Se eu tô no paredão Tô invisível Tô invisível Tô, tô, tô invisível Trava a chamasca Tô, tô, tô invisível Tô, tô, tô E agonia grande no Sféria 2 Avisa que o pai atualizou Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Desce com a mão no joelho, empinando a zorra da porfa da bunda Desce com a mão no joelho, empinando a zorra da porfa Desce com a mão no joelho, empinando a zorra da porfa da bunda Joga a porfa da bunda Soltei, soltei Mais uma vez, mais uma vez Trava aí, chavás, que é isso aí Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Desce com a mão no joelho, empinando a zorra da porfa da bunda Desce com a mão no joelho, empinando a zorra da porfa da bunda A porfa da bunda A porfa da bunda A porfa da bunda Enfim, 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 enfim Carreta RG, Paredão Carreta Pitbull Aguinaldo, Paredão Soneca, Paredão Alcione, Paredão Carreta Gêmea, só guiar Fremont, Paredão Solta o parê Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Vai, neném Vai, 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 vai Preto gostoso do caralho Preto gostoso do caralho Toma, 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 toma Preto gostoso do caralho Bem macio, banda, bem macio Preto gostoso do caralho Afina os médios Caixa Ai, Tony O grupo que o povo gosta Da curinha Desse jeito, Juninho Congas, congas, congas ao marão Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Puxa, puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela, tá tapando a bunda dela Grito gostoso do caralho Hit de rua Ô rapaz Olha que onda retada Viagem na história que rolou comigo Tava na rua, passei no bar Tomei uma gelada com amigo Não tinha nenhuma mulher Só cara do barco, do churrasquinho E um brother com som ligado Então Então Veja porque minha avó já dizia Antes só do que mal acompanhado Lá no barzinho que eu tava O parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelado Whisky importado e mulher pra caralho Imagina a bagaceira Mas aí A sacanagem lá rolava Fiquei maluco com tanta periguete O som do ragaki rolava Uma subia, outra descia O pau comia, eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros Torrei meu dinheiro e a hora passava Olha que onda da zorra Eu estava ali a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negona Aquelas coisas E dar minha porrada Cadê a porradinha? Cadê a porradinha? Pois é Se arrependimento matasse parceiro aqui Eu nem estava falando Cinco horas da manhã Não tá cedo não Tá cedo Foi a hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém Encostado em alguém Pego ninguém Apesar que eu estava no areia Aí ó Pois que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia Pra minha neguinha Pensando em fazer amor Na cama, na sala Ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu tava com alegria Aí que me bate a revolta De volta no poço Pra minha putaria Ou bate o padrão Não negão Que eu amo mesmo a putaria A casa vai cair Eu já boto É putaria Boto meu É putaria Sim Eu já boto É putaria Boto cego Ninho grande Chama os parceiros É putaria Todo mundo É putaria Boto sim É putaria Ó sim Vem que vem Ô negão Eu já disse a você Que eu estava comendo minha água Esse negão aqui é só seu E o ciúminho aqui tá com nada Você sabe eu não pense em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso e me deixe na minha Se não boto pro post A casa vai cair Subiu Eu já boto É putaria Boto mesmo É putaria Eu chamo os parceiros É putaria Todo mundo É putaria Eu já boto É putaria Eu boto sim É putaria Eu boto mesmo É putaria Rebra negão É putaria Rebra negão É putaria Rebra beleza É putaria Todo mundo É putaria É pra tudo É putaria Eu já boto É putaria Voto sim É putaria Eu boto mesmo Baixinho, banda, baixinho, banda Esse é o hit das ruas Grava isso aí, Chavaz Aquelas coisas, daquele jeito Alô, peri-peri Ô, negona, eu já disse a você Que eu estava comendo minha água Esse negão aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso, me deixe na minha Se não mordo pro posto Joga pra cima, galera Isso eu já voto Voto mesmo Quebra negão Quebra negone Todo mundo Eu voto sim Eu voto mesmo É pra cima Quebra tudo Vou botar negão Todo mundo Todo mundo Pra negão Todo mundo Eu voto sim Os vizinhos sofoqueiros Falam mal de ti Falam que o seu shortinho É pra se exibir É pra exibir mesmo Porque ela é gostosa Que é bonita É pra se ver Ela é maravilhosa Fala o tempo todo Que ela tá bebendo Se ela tá bebendo É porque tá podendo Ela não tá ligando Pro seu argumento Quanto mais você critica A bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha Porque tudo favorece Desse jeito Quanto mais você fala Mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala Que ela cresce, cresce, cresce Fala que ela cresce Quanto mais você fala Mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce Fala que ela cresce Quanto mais você fala Mais a bunda dela cresce Choca, 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 choca Bunda, 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 bunda Vai, 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 vai Mas os vizinhos fofoqueiros falam mal de ti Falam que o seu chatinho é pra se exibir É pra exibir mesmo porque ela é gostosa Que é bonita é pra se ver, ela é maravilhosa Fala o tempo todo que ela tá bebendo Se ela tá bebendo é porque tá podendo Ela não tá ligando pro seu argumento Quanto mais você critica, a bunda dela tá crescendo Ela tá tranquilinha porque tudo favorece Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala, fala, fala que ela cresce, cresce, cresce Fala, fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais você fala, mais a bunda já cresce Choca, choca, choca a bunda Vai, 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 vai Choca a bunda, bunda desse jeito E fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Fala que ela cresce, fala que ela cresce Quanto mais cê fala, mais a bunda dela cresce Ela fala, 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 fala Desse jeito que ela gosta, fala que ela cresce Sim, quanto mais cê fala, mais a bunda te agradece Entendeu? Grava isso aí, Xavazca! Eu sei que você tava com saudade disso Pra bater nos paredões Perde o putão, perde o pagode Perde o parango, perde o pagode Perde o putão, perde o pagode Perde o parango, que ninguém pode Perde o putão, perde o pagode Perde o parango, que ninguém pode Tome pé, tome pé, tome pé Tome pé, tome pé Tome pé, tome pé Me dê um sorrinho Me chama pra dançar Me chama, me chama pra dançar Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Me chama, me chama Me chama, me chama Tome pé, tome pé, tome pé Tome pé, tome pé A menina tá no clima, a menina tá pra onda Toma, toma, toma Toma, toma Ela não bebe Ela não bebe Ela não bebe A menina tá no clima a menina tá pra onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Mas quando ele pina a bunda e começa a atirar Joga o sabor do meu para Joga o sabor do meu para Carreta os britos Carreta gêmea só guiar Carreta pitbull Alcione paredão Carreta RG paredão Soneca paredão Remonte paredão Aguinaldo paredão Senta no pula pula Eu disse, senta no pula pula Senta no pula pula Eu disse, senta no pula pula E sem dormir Vai tomar dormindo E sem dormir Vai tomar do medo 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 Lá, botrinho, leva o trio, vai Tu vai andando, porra Pra caixazeiras, porra 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 Eu posso chamar, pode Eu posso chamar, pode Eu posso chamar, pode Chama-me, chama-me Venecona, venecona, venecona Venecona, venecona, venecona Venecona, venecona Venecona, venecona, venecona Venegona, venegona, venegona O grave bate a bunda, pula, 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 pula O grave bate a bunda, pula, o grave bate a bunda, pula, 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 pula Só um salinho de... Grave isso aí, Chavasca! Aumenta o volume Adoleta Com sabor de chocolate Adoleta Com sabor de chocolate Depois vou ir por lá Com força, com força, com força Adoleta Sabe o que eu vou beijar Com sabor de chocolate Adoleta Com sabor de chocolate Com força, com força, com força Com força, com força Com força, com força, com força E o Tony Salles é putão treinado E o PIV é putão treinado E o Ibarrago é putão treinado E o Baiano é putão treinado Nós pega, nós empurra Deixa elas todas loucas Nós botar ela pra Bota ela pra Dota ela pra, bota ela pra, bota ela pra, tá pega, pega na manteiga Pega, pega, pega na manteiga Eu disse toma, toma, toma que é de graça Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar A, desce as pernas Bota com raiva, vai, 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 vai Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Que ela bota com raiva, bota com raiva Não para não filha Não é filme, novela, é coisa de cinema O pai na sua cama, o maior problema Filme, novela, é coisa de cinema O pai na sua cama, é o maior problema Bota com raiva Esse é o swing que o povo gosta Pelas coisas, o máximo do respeitinho Solta nos paradões, aí Vou pra novinha de 19 Põe e sai e se deixa forte E pra novinha de 19 Põe e sai e se deixa forte E pra novinha de 19 Cento e nove Cento e nove Cento e nove Cento e nove No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Que pena nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração, você nem deu valor Tô em outra, não me ligo e acabou Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim E nem meu coração, você não deu valor Tô em outra, não me ligue, acabou Ô Gabriela Já era, já era, já era Agora eu amo Gabriela Já era, já era, já era Ô não me ligue, não me encerra Já era, já era, já era Agora eu amo Gabriela Já era, já era, já era Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração, você nem deu valor Tô em outra, não me ligue, acabou Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração, você nem deu valor Tô em outra, não me ligue, acabou Ô Gabriela Já era, já era, já era Não me ligue, não me encerra Já era, já era Agora eu amo todas elas Já era, já era Não me ligue, não me encerra Já era, já era Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Tome, 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 tome Tome, 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 tome Aqui em cima do trio tem um fio de alta tensão Passou o que é que a budinha diz, 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 diz Anda pra eu ver a budinha dizer, anda pra eu ver a budinha dizer Quer, tome, quer, tome, quer, tome Que não quer, tome, quer, tome, quer, tome Que não quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome Que não quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome Bota na minha vida Na geral é assim É assim que a geral Em cima, embaixo, em cima Em cima, embaixo, em cima Em cima, embaixo, em cima Em cima, embaixo Yeah, yeah De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Te pego, de quatro Música O que é comer, se esconder Se esconder no meu apê Da rolé onde quer Se passar por minha mulher Mas na hora h, diz que tá passando mal Vou te botar na minha vida Desse jeito Um na geral, é a fim, é a fim que é a geral Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, embaixo Em cima, embaixo Em cima, embaixo, em cima Ticote, ticote, ticote Ticote, ticote, ticote Tic, 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 t Chore na minha Chore na minha Chore na minha Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Chore na minha Chore na minha Chore na minha Chore na minha Tchau, tchau. Chama, 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 chama. Camarão! Grava isso aí, Xavásca. Agudinha que o povo gosta. Estampa gelada que essa é a hora. Segura o bebinho. Só mantém. Só mantém. Baixinha, baixinha. Isso é um clássico. Tá batendo nas ruas. Começou o samba de roda do Pai. Segura o bebinho. Quero. 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 Deixar comigo. Vem bacia, velho. Sim. Aguá de pote é bandadeira. 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 Você não pode sambar. É bem devagar. Pode quebrar. Pode quebrar. Devagar, devagar. Eu disse pode sambar. Bem devagar. Você não pode sambar. Devagar, devagarinho. Mas quando eu vou pro samba. É pra sambar. Mas quando eu vou pro samba. É pra sambar. Segura ralo o coco, ralo o coco, ralo o coco, ralo o coco, ralo o samba. É pra ralo o coco, ralo o coco, ralo o coco, ralo o coco, ralo o samba. E é assim, é assim, é assim. Eu quero ver ronda peão. É galinha engolindo cobra. Com medo de gavião. É assim, é assim, é assim. Eu quero ver ronda peão. É galinha engolindo cobra. Com medo de gavião. Mas eu não posso comer molho. Esse bicho car flow. Eu não posso comemorho. Esse bicho caralho ego. A minha coluna. Esse bicho caralha ego. Esse bicho caralha ego. Mas eu não posso comemorho. Esse bicho caralha ego. Tiri didi tiri diditão tom. É rampa. Diazz tierra. Diazz di dinyritão tom. O samba. Diazz di dinyritão tom. É gera. Diazz di dinyritão tom. O samba. Mas quando eu vou pro samba. É pra sambar. Mas quando eu vou pro samba, é pra saber O ralo-coco, ralo-coco, meu amor Água dura O ralo-coco, ralo-coco, cia O ralo-coco, ralo-coco, cia O ralo-coco, ralo-coco, cia O ralo-coco, ralo-coco, cia Ralo-coco, cia Só para quando amanhecer Sim, eu levei uma carreira E essa foi pequenininha No vagão de sete arrobas Ou no roçada e uma bainha Eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Ou no vagão de sete arrobas Ou no roçada e uma bainha Ou no roçada e uma bainha Ou no vagão de sete arrobas Ou no roçada e uma bainha Uma cesta de ovos Que que vem? Se a gente ser as galinhas Se liga que eu treco 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 Quero que eu treco Que eu treco E ai manhinha Ai pai Vai com a putada, chão vai com a putada Vai com a putada, chão vai com a putada Vai com a putada, chão vai com a putada Tá de pé que abraço Bicho que mata um homem, mora debaixo da saia Bicho que mata um homem, mora debaixo da saia Escorre que nem lembreta, tem sol não que nem a saia Botei um buraco no meio, onde a madeira trabalha É no meio que 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 a madeira trabalha Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, senhor Chora, camarão Não pare, não pare, nunca pare Essa é a agonia que o povo gosta Sim, mas eu não vou na sua casa Minha cumpra Minha cumpra E pra você não ir na minha Minha cumpra Você tem uma boca grande Minha cumpra E vai comer minha galinha Coma de louco E até você Minha cumpra Falou de mim Minha cumpra Eu não falei Minha cumpra Falou que eu vim Minha cumpra Até você, Vinhato Mar, falou de mim, Vinhato Mar, eu não falei, Vinhato Mar, falou que eu vi aí, aí, aí Olha o palácio, Vinhato Mar, falou que eu vi aí, aí Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, diz aí Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Mas é melhor ser alegre do que três Alegria é melhor, dizer que existe É preciso amor no coração O que eu samba nascer foi na Bahia Muita poesia É preciso amor É preciso amor Agora quebra, quebra, quebra Agora quebra, quebra e já quebra pra valer O vole, vole também não vai valer O vole preta e se a coisa lhe acender Chora bebinho que a menina quer descer Agora quebra, quebra, quebra manão Que quebra Juninho Que quebra Big Big Que quebra meu farão Que quebra negão Que que pra negão Que que pra negão Só para curar nesse chão Sim, apague a luz aí Apague a luz aí Apague a luz aí Apague a luz aí Olha que tira mal daí Ai, ai Olha, cuidado com o negão Ai, ai Olha que tira mal daí Ai, ai Pode se beijar Ai, ai Olha que tira mal daí Ai, ai Tá com o conego Ai, ai Olha que tira mal daí Ai, ai Pode se beijar Ai, ai É isso que tá batendo em todos os paredões Aguinaldo Paredão Mas meu coração tá mandando fazer Samba de roda Essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Na Bahia Virou moda Já virou moda Meu coração tá mandando fazer Samba de roda Essa paixão tão antiga Essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda Já virou moda O pai mandou O pai mandou Nenhuma menina vai Machuca meu coração Eu sei que você, rapaz Bate na palma da mão Viola faz o botão E o pé faz a marcação E o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Pole me kill 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 Mas ela quer sambar Ela quer quebrar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Pole me kill 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 Mas ela quer sambar Vem devagar que ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer quebra Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Xavasca gravações Aguinaldo Paredão Felipe Atualizações Kaiquezinho C3 Galera do gueto Gusto C3 Gustavo Cardoso C3 Boa noite! coulda Boa noite! Boa noite! providers O cara das bandas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.